Receba o amassalador, segue a lei da pivete, receba o Etervaldo Produções. Vê e se aprende, ela te amou como nunca amou ninguém. Mas vê e se aprende, porque agora você não passa de um ex. Ela era fiel, fazia o seu papel, perdoava suas mentiras, suas traições. E quantas presepadas você aprontava, tava fazendo hora com aquele coração. Só que ela se cansou, ligou pra mais de quatro, cinco amigas, mudou status pra solteira, quem diria. Escute amigo, que agora eu tô dizendo, se ela não bebia, hoje ela tá bebendo. E pode acreditar no que ela falou, até o playlist do carro ela trocou. Ela era eletrônico, ela não quer mais sofrência, tá beijando outras bocas e beijando na consciência. Ela era fiel, fazia o seu papel, perdoava suas mentiras, suas traições. E quantas presepadas você aprontava, tava fazendo hora com aquele coração. Só que ela se cansou, ligou pra mais de quatro, cinco amigas, mudou status pra solteira, quem diria. Escute amigo, que agora eu tô dizendo, se ela não bebia, hoje ela tá bebendo. E pode acreditar no que ela falou, até o playlist do carro ela trocou. Quer eletrônico, ela não quer mais sofrência, tá beijando outras bocas. Ela se cansou, ligou pra mais de quatro, cinco amigas, mudou status pra solteira, quem diria. Escute amigo, que agora eu tô dizendo, se ela não bebia, hoje ela tá bebendo. E pode acreditar no que ela falou, até o playlist do carro ela trocou. Quer eletrônico, ela não quer mais sofrência, tá beijando outras bocas, sem peso na consciência.